Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, e nesse vídeo eu quero falar sobre o título óleo de coco de mocinho para vilão. É um vídeo interessante, um vídeo, eu diria, intrigante. Assista até o final. Antes de começar, eu quero te fazer um pedido muito importante. Se possível, parar o que está fazendo agora e fazer agora para não esquecer. Dê um like, curta esse vídeo, que isso aqui é muito importante para o fortalecimento do nosso canal. E quando você dá um like, que para você é algo que não tem preço nenhum, é só clicar. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele passa para mais pessoas, isso é muito importante. Obviamente, se você não é inscrito do nosso canal, tem muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, mas não se inscreve. É gratuito, clique em desinscrever-se, faça parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino. É um prazer receber vocês e você vai receber avisos que nós estamos com publicações novas e atualizadas. E nós lembramos, o nosso canal só traz informação com comprovação científica. Não tem nada aqui especulativo ou que o doutor Fernando Lemos está achando que é certo ou errado. É só depois que tem uma comprovação científica que nós trazemos para cá. Então é por isso que se você quiser compartilhar esse vídeo, clica onde diz compartilhar em grupo de WhatsApp, você pode fazer isso aí com toda paz, com toda tranquilidade, porque na verdade você sabe que está levando uma informação de qualidade e de credibilidade para as pessoas que você vai compartilhar. E por último, quem não nos segue no Instagram, lá é dr.fernandolemos. Dr. Fernando Lemos. Nós trazemos publicações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. Como aqui no YouTube, nós trazemos informação diferente do que está no Instagram. Então se você quiser falar conosco, será um grande prazer. Pessoal, vamos lá. Óleo de coco. De mocinho. Para vilão. Antes que você comece nos comentários, você que é adepto do óleo de coco. Dr. Fernando Lemos, você está falando coisas erradas. Dr. Fernando Lemos, você não gosta do óleo de coco por quê? Porque antes de chover críticas, escuta esse vídeo. Escuta qual é o objetivo e o contexto que eu quero trazer aqui para vocês. Tudo começou com uma médica muito conhecida nos Estados Unidos, doutora Karen Michaels. Ela é a diretora do Instituto de Epidemiologia e Prevenção da Universidade de Harvard. Uma universidade que todos sabem que é uma universidade que é centenária, tem muita qualidade, tem muita relevância nas suas publicações. E essa médica, ela tem um vídeo. Doutora Karen Michaels, escreve Michels. Tem vídeo aqui no YouTube. E ela também foi dar uma palestra em uma universidade bem conhecida em Friburgo, na Alemanha. E ela falou algo que mexeu com o sentimento de muitas pessoas. Ela disse que essa moda dos últimos anos do consumo do óleo de coco, para bom para a saúde, para emagrecimento, para os olhos, para cabelo, para o coração. Olha o que ela disse. Não é o Dr. Fernando Lemos que disse. É a Dra. Karen Michaels, de Harvard. Ela disse assim, É uma grande besteira o uso do óleo de coco. E ela foi mais fundo ainda. Ela disse, óleo de coco é um veneno. Palavras dela. Está gravado. Essa universidade que ela apareceu também gravou esse vídeo. E está publicado aqui no YouTube. Não está com tradução ainda. Mas para quem entende inglês, ou se você quiser clicar onde diz no tradutor, aí não vai ser tão correto. Mas você vai conseguir entender o contexto. Ela falou isso aí. Ela disse, olha, quanto mais consumo de óleo de coco, mais vai acontecer um estreitamento das artérias coronárias do coração, por causa do depósito de gordura. E isso aí vai aumentar o risco de infarto agudo do miocárdio, de angina, de cardiopatias, problemas sérios cardíacos, que podem sim levar você à morte. Palavras da Dra. Karen Michaels. Depois disso, e recentemente, American Heart Association, Associação Americana de Cardiologia, para quem não sabe, essa associação é muito renomada no mundo todo. Na verdade, as publicações que essa associação faz, quase todos os médicos cardiologistas e médicos que lidam com essa parte circulatória, elas seguem e esperam primeiro ter uma decisão dessa Associação Americana de Cardiologia, para depois poder começar a usar os produtos dos seus pacientes, os consensos. Elas delimitam muitos consensos que são usados hoje. É através dessa. E ela se manifestou que é contra o uso do óleo de coco da forma que estão usando e apregoando. E eu citei que a Dra. Karen Michaels, ela foi muito forte nas suas afirmações. Ela disse que, na verdade, essa história da moda do óleo de coco é para venda apenas como forma de ganhar dinheiro de muitas lojas de produtos naturais ou até mesmo mercados e muitos médicos, nutrólogos, nutricionistas. E englobou toda a classe que coloca o seu nome para vender o óleo de coco que estaria talvez recebendo algum benefício financeiro por trás. Não é comentário os meus, da Dra. Karen Michaels. E, por fim, depois teve todas as manifestações, uma sociedade de endocrinologia aqui brasileira que compõe o órgão máximo dos médicos endocrinologistas, que é uma associação muito séria também, juntamente com a Associação de Prevenção da Obesidade e Síndrome Metabólica, que é a mistura de diabetes, obesidade, problemas cardíacos, problemas circulatórios, se manifestaram frontalmente contrário ao uso do óleo de coco para o emagrecimento e como forma de troca do óleo de coco para ser usado como forma do óleo de cozinha. Dessa forma que estão apregoando e vendendo como é algo extremamente benéfico. E a afirmação dessas duas entidades que se uniram para publicar, elas colocaram, nós somos contrários devido ao excesso de gorduras saturadas com efeito pró-inflamatório, ou seja, inflamatório para a nossa corrente sanguínea, circulatória e para o nosso corpo. Então, olha só, pessoal. Doutora Karen Michaels de Harvard. Depois, uma coisa nada a ver com ela, totalmente independente, Associação Americana de Cardiologia. Depois, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, juntamente com a Associação de Prevenção da Obesidade e Síndrome Metabólica, e várias sociedades de endocrinologia e cardiologia ao longo do mundo largaram essas notas dizendo que somos contra o uso do óleo de coco. Então, eu estou aqui para explicar para vocês de forma bem simples e bem objetiva o porquê disso. Eu quero que você entenda. Gordura saturada, sempre que você ouvir falar isso aí, é uma gordura muito ruim. Uma gordura que faz muito mal para a artéria coronária, que pode dar problemas cerebrais, pode aumentar risco de AVC, que é o famoso derrame no termo popular. É ruim para as artérias coronárias, porque vai entupindo, risco de infarto. É ruim para as artérias das pernas, que vai dando uma aterosclerose, estreitando, podendo dar obstruções arteriais. Então, essa gordura saturada é péssima. Tudo que falar em gordura saturada, você lembra de LDL, que é o colesterol ruim, que faz aumentar os riscos dessas doenças. E o óleo de coco, pessoal, tem nada mais, nada menos que 82% dele é gordura saturada. Quer comparar? Manteiga, que é algo que tem bastante gordura saturada, 62%. Uma carne bovina gorda, carne de vaca, de boi, aquelas carnas mais gordosas, com marmoreio, com gordura, 50%. E lombo de porco, 40%. Óleo de coco é 82% de gordura saturada. Antes que você comece a ficar, talvez, irritado, querendo fazer um comentário e dizer, mas doutor, calma, calma. Eu fui ensinado que essas gorduras do óleo de coco é uma gordura boa. É uma gordura que faz bem. Agora eu vou te explicar. Tem dentro desses 82% de gordura saturada, apenas 15% de um tipo de gordura que é boa, que é chamado TCM, triglicerídeos de cadeia média, que é muito melhor do que triglicerídeos de cadeia longa, que tem muitas gorduras. O TCM, esse sim, tem benefícios para a nossa saúde. Só que não esqueça, dos 82% de gordura saturada, apenas 15% é benéfica. O resto é gordura saturada. Então, quando te ensinaram que a gordura do óleo de coco é boa, é só os 15% dos 82%. Você está entendendo? E aí começou toda essa revolução dessas sociedades, desses médicos, de pessoas muito sérias falando em relação a isso. Então você pode me dizer, mas então o óleo de coco só faz mal? Não, o óleo de coco ajuda sim na saciedade, ou seja, você diminui um pouco o desejo de comer. Ajuda isso? Sim. O óleo de coco ajuda um pouco também na compulsão de quem gosta de comer muito doce, e diminui um pouco essa compulsão, porque mexe também um pouquinho no metabolismo do cromo, que tem relação com o desejo de comer doce. Uma coisa em relação à minha área, que eu sou especialista, ele é bom para lubrificar intestino e fazer o intestino funcionar um pouco melhor? Sim. Nada demais, tá, pessoal? Eu já vi médico não especialista aqui dizendo que o óleo de coco é a solução para quem tem intestino preso. Não. Para quem tem constipação intestinal leve, aquelas pessoas que ficam, por exemplo, 3 dias sem defecar, até auxilia. Aquelas constipações moderadas, de 5 a 7 dias, ou grave, 10 dias para cima, pode consumir o que tu quiser de óleo de coco e não vai adiantar absolutamente nada. Agora eu vou trazer um dado interessante. Até 10% do que nós consumimos ao longo do dia pode ser gordura saturada. Até 10%. Então, na verdade, você tem que escolher, optar dentro desse 10%, que tipo de gordura saturada você vai querer consumir. da manteiga, ou do óleo de coco, ou de uma carne vermelha, ou de um lomo de porco, ou de alguma fritura. Se você quiser consumir, não consumir nada dessas gorduras, só do óleo de coco, para ficar dentro dos 10%, para não fazer mal para a tua saúde, você pode. O que é 10% para ensinar para você? Essa é uma dica. Uma colher de sopa, bem rasinha, de óleo de coco. Dá para consumir isso aí por dia? Dá. É um tolerável. Só que aí você deveria evitar o resto das gorduras, porque já está com todos os 10%, máximo que nós podemos tolerar, de gordura saturada. Então, você conseguiu entender o porquê que eu estou falando sobre o óleo de coco? Que está muita gente falando algo, e na verdade não é bem assim. Por isso que o título é de mocinho, que estava sendo dito que era a primeira maravilha do mundo, para vilão. É que na verdade estão consumindo muito. Não estão falando da forma correta que tem que ser dito. Eu não tenho benefício nenhum falando bem ou falando mal do óleo de coco. Eu estou aqui, mais uma vez, cumprindo com o papel do planeta intestino, que é trazer a verdade para você aqui. E eu creio que todos conseguiram entender. Você quer consumir o óleo de coco? Pode consumir. Mas nessa quantidade que eu passei para vocês, e não consome mais nada de gordura ao longo do dia, se você consumir esta quantidade. Eu esqueci também, pessoal, que aqui na descrição do vídeo, bem embaixo, onde tem as descrições ali, tem um link de um grupo nosso, do Telegram, chamado Dr. Fernando Lemos. É gratuito. Eu trago informações sobre meus pacientes, obviamente sem nome, né? Sem falar nomes. Falo sobre medicamentos, sobre casos clínicos do dia a dia. Se você quiser fazer parte, muitas pessoas estão entrando. Clique ali. E no Instagram, mais uma vez, dr.fernandolemos. Então, cuidado e atenção com óleo de coco para não consumir acima do que é o aceitável. Compartilhe este vídeo. E quem não curtiu, dê um like. E até um próximo vídeo.